A CIDADE NO BRASIL 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 Pega na mão aí, bota dentro da mão Pega na mão, pega na mão Pega na mão, pega na mão Pega na mão, pega na mão Vai passar, vai passar, vai sair. Vai sair, vai sair. Vai sair, vai sair. O cara falou ainda, trava mais um pouco. Valeu, parabéns. Está aí o balanço. Viva o balanço. Ele realmente bateu uma brisa aí, mas aí, falou show. Ele realmente bateu com a sua chão. Ele está lá com uma prisão e com uma espalha para a cidade. E aí, ela se encontra em casa. Ele se encontra em casa. Então, vamos, quem é que aparece para a cidade? O que acontece? É um problema do governo do governo do governo do governo do governo do get Glory. Ele está aqui em casa. Ele está aqui em casa em casa. Ele está com a sua empresa. . . . Agora, por aqui, ó. E aí, só tô algum aí? O quê? Só tô algum. Mas pode trazer o bag da de doido? Não deixa ninguém ver, até hoje eu não me lembro. Olá! Juninho, esse aqui é o balão da cunheta vendado. O cara que tá fazendo esse balão tá perdido lá, não. Deixa eu enxergar a porta dela. O cara que faz o balão do cunheta vendado. Ah! Não tem família, não. Ô, Bruno, vai ter uma fantasia aí. Manda lá pra nós. Tá aí, ó. Careca de 14 metros. Nascida. Taquinho. Micro taco. É, ó. É, ó. Tá bom, cara? Quero tirar foto também. É. Tá o biquinho. Ficou. E aí, menor? Vai soltar o balão hoje? Um teninho aí, ó Ó, ó . A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos deixar ele subir A guia de centro suco trava ele um pouco Vai Vai Vou puxar pra cá Vou puxar ele um pouquinho Pra mim aqui Tá travado Ai vai vindo Estou levando Tá deixando pra lá Vai 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 Vou ter que soltar Vou ter que trazer ele aqui em cima Vou ter que trazer ele aqui em cima Vai Deixar que eu vou trazer ele aqui em cima Ah Abaixa ele pra cá Abaixa ele pra cá Abaixa ele pra cá Abaixa ele pra cá E vai . 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 Vai para a bandeira se precisar aqui, gente! Vai para a bandeira se precisar aqui, gente! Vai para a bandeira se precisar aqui, gente! Dá a bola aqui, ó! Vai para a cabeça aí! Vai para a cabeça aí! Eita, eita! Larga! Larga, caramba! Trava! 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 Travou! Pô, ele ficou segurando antena, enrolando antena, cara! Onde está paradinho que ele vem? Tá forte, brigado! Tem que pegar embaixo aí, ó! Aqui, ó! Turex aqui, ó! Turex aqui na bolsa, na bolsa! Turex na bolsa verde! Turex! 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 Pera aí, pera aí, pera aí! Aí, calma! Aí, pega aí! Agora, hein! Agora, hein! Vai! Vai! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Vai te mais dar! Vai! Não dá! Não dá! Vai! 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 Forra! Forra! Porra! Muito mais depois! Aqui, esse aí! Porra! Vamos ficar aqui! Senhor! Porra! O quarto tá aqui! Corta aqui! Eita! Maravilha! 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 Parabéns! Tá que pariu! Que tal pra chuva? Quem deu, cara! O cara ainda tentou dar as tanques pra ele sair não podia prender aqui! Mas tô no balão! Caraca, não sou! E aqui pôr em plástico preto aqui! Mandaram... Parabéns! Parabéns. Parabéns. Eu mei tudo. Eu mei tudo. Vira, vira, vira. Valeu, Lique, parabéns. Calma, satuleira. Tá prendendo, hein, Vigado? Tá prendendo, hein? Tá prendendo, né? Só pra ele ficar ranagui, ó, Vigado. Tu viu, né, Joran? Depois do Vulo Velho aprendeu. Turmi 7 horas. Depois do Vulo Velho aprendeu, viu? Depois de muito gigante na cabeça, né? Tu viu os caras ontem? Pegaram 70 ontem? Lindo balão, tá aí, ó. Salão tá na cabeça. Modes. Pelo Vulo Velho. Não pagou, tiramos, não ganhei. É, para a gente, às vezes. Melho Salva, fizeram. Só uma temida. Tem uma práctica aí, né? Tá arragando, cara? Ó, o cabelo é um pé. Não tem rife, não, não? Tá arrudado, tá arrugado. Tá vivo o viado! Ressuscitou! Olha aí o painelzão que tem ali! Aqui, ali atrás! O painel também! Não tem dinheiro, mano! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tem outro ali também! Nossa, não tem responsabilidade! É bom balãozão! Tem muito não! Olha lá! Cala lá de baixo! Cala! 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 Ela não virou, mano! Ela não virou! Não virou? Ela tá virando agora! Cala aqui! Cala aqui! Cala aqui! Cala! Cala aqui! Cala aqui! Cala! Cala aqui! Chegou ele pro cabelo, aí eu falei assim, oi essa boca vai descer. Mas eu não vou te ver, eu falei, já isso aqui não. Tá mesmo, não pravo, não arroi não. É, gente, eu falei, quando eu estiquei ali eu falei assim, oi essa boca vai descer. Mas aí não tem jeito dali. Você pode apoiar? É, entendeu? Depois de ir lá. Aí. Estava batendo a ragada. A ragada parou na hora, ele saiu um ratinho. A ragada parou. Eu acho que ele pegou o copo na bandeira ali e ele jogou pra baixo. É, não. Noni. Vamos botar essa bandeira pra cá, Gabi. Vamos botar aqui, oh. Bota pro lado de cá. Por pau, mano. Fala, não. É, sei lá, bota. Esse cara que merece. Bota até de lado assim. Eu falei com uma outra de sacoalhama lá... Ei, mas senhor, acho que vai dar água essa porra, hein? Vai dar nada, senhor, vamos pegar o truto, vai, né? Porra, vai mesmo... Bota aí, bota lá pra lá, bota lá pra lá! Bota ali, de lado, bolo, bolo... Apertava que ela acho que ela... Bota lá pra lá, bota lá pra lá... Aí ele ficava assim, ó... Porra, Gilmar, caralho que é foda, ele é fia! Vou pegar, tá aqui, cadeado... Puxava até mais, né? Não, tá bom... Puxava até mais, né? Já, a gente tava com medo, eu tava com medo... Ah, eu tava com medo... Cadê o pedido? Balão meu assim, ó... Pouquinho, cadeado, Gilmar, Gilmar... Ah, não era grande, assim, não era 33... Não, ó... Era 34... E daí... Puxava 45... Mas encolheu muito com aquele nota... É, mas a gente deu uma nota... O quê? A felechada? Eu tô 34, mas aí ele fez de bancada, não tava dando fechão... É, mas eu tava... Passei um dobrado pra fechar ele ali, né? Porque não bateu certo... Ah, então... Por isso que eu tava... Por isso que eu tava quebrando a minha cabeça pra bater aquela certa ali... Então... É... 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 Quer ajuda aí, Serginho? É... 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 Vem cá, essas filmagens aí, ô... Sergito, vai fazer um DVD? Vai fazer? Vou então tem coisa pra cacete... Se você não falar muito, voa! Não tem que te acompanhar... Po*****... Chega. Dá o pé cheio pra gente fazer. É... 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 Foi mesmo. É... Foi mesmo... É... É... A Maury... Ele está morando lá no recreio... O pessoal está trabalhando direto. Ontem... Paulo Alonso... É... Uma vila... Ninguém gosta de ver mais. Com oito metros, ele escolheu um número de... A gente caiu a bandeira do Raul de novo, acho que com três números, uma bandeira do Botão. Eu vou com 20 reais, só vou lá para receber alguma coisa, tem que pagar também, mas com 20 reais. Agora tem que ser tudo na bala. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Você tá ruim, tem 10 paradas. Não, quando eu vi a foto, já vi ninguém de eu ver a foto. Não, aqui, chegou a foto aqui. Ah, já sei o que está já. A gente vai ver o que está aqui. Eu vou fazer o que está aqui. Eu e o bicho, ele não é assim. O que é que vai sair? Vai falar, né? Foi aquele que falou que não ganhou o balão. Ganhou o balão de seis, ele falou que não ganhou o balão de seis. Não, não vai ter lá que banhar. Não, não vai ter lá que banhar. Não, não vai entregar. A Espolina foi ganhando 40. Não, não vai ter lá. 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 Já tá no zoom. Passou pela boca do rapaz que a gente viu, ele me apazou, a mulher vai ficar. Tá no zoom? Tá. Tá pertinho? Não, nem. Deixa eu puxar aqui. Caralho. Calanço ruim. Mesmo devagarzinho. Acontece. Caralho. É só ninguém comprar, né? Tem quatro minutos, quinze já. Falta dois segundos pra fazer aqui. Vendeu meu nome, aí pra correr a noite Careca comprou lá na hora Que é o 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 que A CIDADE NO BRASIL É mais fácil quando estiver cheio. É. O papel chica vinte. É. É. Aí, ó. Abre ele, que da outra vez chutou. É. Sobre ele. Assiindo. Ó. Ó. Uh. Ó. DUDU 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 A CIDADE NO BRASIL Miguel, arrei a boca A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Dudu. Casou. Pode ficar uma foto não pra ele. Será que é? Você acertou, hein? Acertou, hein? Eu já ia me cavar aqui, arrumar um buraco e me esconder aqui, ó. Aí, olha o plano. Pelo a máquina. É. Deu a descer. Graças a Deus. Até o Lula já tá vendo lá na cadeia, já. Calma aí! . 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 Segura só o maçalito aí Eu tô pra tirar, dá uma tirada no maçalito aí É um montão frouxo aí Olha, dá com a boca Olha o telô Ô, Sérgio Sergi? Sergi? Quando tá vermelhinho, tá parado, né? Filmei, pô. Filmei os quatro desenhos. Tipo assim, tá parado agora. Eu tava com dúvida. Rec. Tô meio que a peça de cozinho. Tô meio que a peça de cozinho. Tá tirando jantro, não. Tá tirando jantro. Tô meio que a peça de cozinho. Que é o estiro o... Tá tirando o at negligente. Próximo ano. Lá ainda tem um... Se não cair um... ...mais os outros... ...mais os outros não tem nada. O que é que você quer fazer aí? Não, aqui... Ajuda aqui, pô. Vai bora, vai bora. 16 e pouco, quase 17 Depois é só rodar no porto da dolo Dá pra rodar? Ele sai aqui ó, Marcos Tá vendo? Tá passando Miguel, aquilo que eu te falei, ele vai jogar Ele tem que vir mais É, rapaz, ele vai sair É pro time aí, cara Não, tá bom Olha aqui, falou em bola aí Tem que trabalhar aqui o cabrecho, ó galera Ele levantou o cabrecho de boca curtinho Puxa de boca aí Aí aí, chefe Acertei, Miguel Pagoaço 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 . 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